E aí pessoas do YouTube, com o Radulus aqui continuando nossa série de Bioshock Infinity ou Bioshock Infinity, enfim, episódios novos todos os dias às 9 da noite então não deixem de conferir o canal aí sempre para estar por dentro das novidades aqui estamos agora na Ordem do Corvo vamos ver o que nos espera nesse lugar nem um pouco sombrio bagulho muito sinistro, mano ok, não demorou para começar a ação, gostei disso ai ai, vamos sair pegando tudo aqui, ah não tomei bebida alcoólica, mano, não pode sair, ficar pegando tudo assim porque às vezes pode ser perigoso, ó, to bebaço, meu vamos pegar a pistolinha aqui, que a munição do outro bagulho lá já tava acabando da metralhadora, né, no caso o que temos aqui? Nada, só uma luz muito forte olha só que da hora ele brincando com os vigores coisas normais, fruta podre, né peguei o bagulho aqui, nossa, mano, o que que é isso? É um pedaço de bicho? e esses corvo aqui, mano, que bagulho macabro olha só, corvo pra tudo quanto é lado e um monte de comida podre aqui vamos ver, tem vinho ali? Não, muito obrigado caraca, mano ah, ok dei a volta e voltei a esse mega salão aqui com essa estátua o que temos aqui atrás da estátua? coisa nenhuma então vamos subindo, olha, é tudo cagado, meu que nojo ok por Deus e pelo país mais pregadores malucos de religiões estranhas opa, sais e energia foi impressão minha ou vi um negócio vermelho aqui vocês viram também, não viram? bagulho brilhando em vermelho aqui bom, sei lá vamos lá acabar com essa conversa fiada do cara aqui bom, eu aqui gastando munição, velho vamos descer o soco nos cara nossa senhora ranquei a cabeça do maluquinho que da hora agora vocês estão armados, né? ok nossa senhora que susto enfim como eu estava falando ok agora não para mais de vir inimigo acabou? bom, se a musiquinha parou então é porque acabou vamos vasculhar todo mundo aqui e ver o que tem olha só pegar infusão bagulho louco, mano tá mudando ah lá, vamos lá aumenta a energia aumenta a capacidade do escudo e aumenta a capacidade de sais hum, acho que eu vou aumentar do escudo eu posso escolher ainda chave do baú missões opcionais dão a oportunidade de encontrar blá 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 não é o foco da série missões opcionais não mas se a gente acabar encontrando aí, né? qual é o problema? mas enfim o foco da série como já disse várias vezes é a missão principal vamos ver o que tem por aqui ah não se eu for reto aqui eu vou subir ali que é onde eu estava mesmo beleza o negócio é bem linear então tem um caminho só a ser seguido e vamos lá corvos para todo quanto é lado sangue, lógico, né? porque não? cagadas um elevador quanta violência para apertar o botão meu jovem ok vá até monumento island e encontre a garota ainda é esse o nosso objetivo vamos ver o que essa máquina tem aqui kit de primeiro socorro não preciso sai tá tudo munição tá tudo munição tá tudo cheio beleza não preciso de nada ai meu deus que isso ok vamos indo aliás eu não tô cheio de sais não mas ainda bem que eu não comprei porque eu acabei de achar aqui, né? uma passagem secreta olhar para equipamento equipamento é uma roupa especial que eu não sou oh, legal, cara você só pode equipar você pode equipar só 4 deles por vez gerencie seu equipamento a partir do menu do jogo conseguir novas calças pular de um aerotrilho tem 100% de chance de queimar inimigos próximos e as vítimas sofrem 400 de dano ao longo de 3 segundos pegar equipamento pegar equipamento, lógico, né? porque não vamos ver aqui a partir do nosso menu select ok objetivos, equipamento vamos equipar essa parada, mano tá equipado, será? ó, círculo aqui para item ok, círculo de novo ah, acho que tá equipado já, né? beleza legal, cara legal caixa de ferramentas sem algumas coisas úteis e ok ainda bem que a gente abriu esse bagulho aqui pra ver, hein? por nada daquilo uma balança quebrada protegendo nossa raça ok, vamos vasculhar tudo aqui peguei um xelofone ok vamos seguir caminho munição de metralhadora e bora lá e é lógico que eu vi isso acontecer e eu vou tentar enfrentar o cara mas é lógico, né? vamos deixar equipado aqui o beijo do diabo e a metralhadora que bagulho parece que vai ser punk pelo amor, hein? essa garota tá sendo muito difícil de... que isso? tô com medo ok ok, então é só ficar esperto onde aparecem os corvos o que é isso? é um novo tipo de vigor? ok é um novo tipo de coisa é um novo tipo de coisa legal, já tô gostando venham venham me atacar que da hora, mano show some spine milksop esses poderzinhos são muito louco, velho beleza vamos recarregar nossas energias dá pra desligar essa música horrenda? não vamos coletar tudo aqui beleza pegando, pegando, pegando olha só os caras ficam tudo picados mano que da hora tudo picado, né? vá até modem tá bom tô tentando essa garota pelo amor, mano opa mais um equipamento chapéu 70% de chance de um alvo pegar fogo a vítima sofre 400 de dano ao longo de 4 segundos maravilha ii, a máquina tá quebrada que dó dó dá pra abrir essa porta? já tá aberta e volta pro mesmo lugar da onde a gente veio até que enfim a gente pode chegar a Monumental Island de algum jeito vamos descer aqui pra vasculhar essas caixas tinha uma banana numa delas parece tá bom vamos continuar então pra lá e aqui mais energia mais energia beleza frutinha moedinha ok ok miss can you recall his haircut ok essa interrogação aí pra descobrir a minha face acabou muito mal pra esse policial que cara paspalho mano e agora pra onde afi vou ter que voltar pra cá sério por que que eu entrei aqui então não peguei nada de tão importante é isso mesmo tem que voltar vá até a estação das gondolas 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 whatever ok tem uns carinhas aqui que a gente já pode chegar chegando sempre vasculhando tudo no caminho né para pegar moedas e afins e munições e pá energia beleza vamos que vamos até que enfim encontre uma gondola para monument island maquina de vendas maquina de vendas e maquina de vendas por que que tem duas ah essa daqui vende melhorias pros negócios parece é vende melhoria pros vigores e essa vende vida sais e munição beleza e eu uso corvos para matar mas possessão ainda é um dos mais da hora né velho olha só o cara tá me ajudando a matar os outros até que ele morreu né mas tudo bem o cara não 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 Ah! 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 O que é isso? Caraca, mano Tô fazendo feio aqui, hein Quase morri Que isso Ih, já era Por enquanto, né Mano, é muito inimigo, velho Que louco Ok, vamos pegar tudo agora Filhar os corpitos E as caixitas de todo mundo Coletar tudo que temos direito a coletar Hum, vamos tentar entrar ali Parece que tem bastante coisa Vê, vamos ver Ah não, eu não queria beber Coisa alcoólica, droga Ele fica meio bebum, ó Mas, se bem que não Acho que já tá criando Certa resistência Ao álcool Munição cheio Por isso que eu não tô conseguindo pegar Aqui não tem nada Ok, vambora Hum Vai pra lá Vai pra lá Mas vamos tentar Vamos entrar aqui primeiro Ver se tem alguma coisa aqui Sai, já lá É bom, cara É bom dar uma vasculhadinha É meio chato às vezes Mas é bom Encontrei até uma banana Cuja comi Mais máquinas de vender Não, muito obrigado Vamos ver aqui o que a gente encontra Um monte de moeda Hum, vazio E só Fechado Passei do gôndolo fechado Pro ordem do profeta Mas que maldição Ah, mas lógico Eu consigo usar o bagulhinho Que eu tenho na minha mão, né Esse bagulhinho aqui, ó Então é isso que a gente vai ter que fazer Mas pera lá Tem um barquinho Esse robô é do mal? Não Ah, blá 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 Eu faço o meu passeio do meu jeito, ok? Seu robô velhote Maldito É, isso aí Vamos que vamos É louco ou não, mano Usar esse bagulho É muito louco Olha só O cara se desintegrou, mano Que louco Ele simplesmente sumiu Eu tenho que continuar pelo trilho? Ah, mas vamos ver o que tem aqui, né Por que não Olha só Um monte de cerveja Ah, uma infusão Olha só que maravilha Vamos aumentar o que agora? O escudo, o size Vamos aumentar o size Beleza Já me sinto melhor Eu também Vamos lá Ah, olha só Aceleração Ativar mira Inverter Atacar Descer Beleza É aqui que eu tenho que vir Eu acho Parece que esse cara Estava sozinho Ah, ok Desobstruiu o caminho Agora podemos dar continuidade Mais um registro de áudio Que não me interessa Como vocês já sabem Muito bem Vamos ver o que tem aqui Porcaria nenhuma E aqui Também Ah, tem uns negócio aqui Beleza E vamos pra lá, né Isso Pra lá Vamos equipar Só um outro negócio Isso aqui Ihuuu Ihuuu Os cara parece que nem perceberam Que eu tô aqui em cima Matando um amigo deles Nossa, foi uma queda bem alta, hein É, não tô afim de conversinha não Pega fogo aí, vai Queima Eita Fechado aqui também, mano Que maldição Aonde será que eu tenho que ir agora, hein Será que eu tenho que subir nesse bagulho Aqui, ó E morreu Vamos lá O ataque do corvo Que é muito louco também Vamos usar um pouquinho de cada Pra não ficar enjoado, né Os caras são muito burros, velho Os caras vêm por cima de mim Eu com tudo esses meus equipamentos Muito louco aqui E os caras ainda acham que conseguem me derrotar Pra onde? Ao infinito Yadain Oxi Oxi Será que eu vou ter que matar tudo eles? Acho que sim, né Eles não tão nem aí Me chamem de serial killer Pois Eu acho que eu acabei de Ser Hã? Não fez muito sentido o que eu falei, né Absolutamente nenhum Suba no prédio para chegar ao aerotrilho Ah, tem como entrar aqui Ah, tem como entrar aqui Ah, tem como entrar aqui Olha o profeta Eu sei porquê Eu sei porquê Eu vejo todos os pecados 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 O que você trouxe a columbia, Booker? E do? O que acontece com a você, não é? O que acontece com o sangue? Você veio para me matar, mas seu corpo está retorado e seu caminho que tornará, Arquista. Quero voltar a Sardis, pelo qual você veio. Ok, isso foi um pouco esquisito. Ah, eu sou o profeta, blá, blá, blá... o caraca mano mas parece que finalmente eu vou conseguir chegar ou não oi cê oi 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 1 oi 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 a fala de todos os provedores do texto em一些 de manuel poxa mãe quando desse jeito quando a gente consegue conseguir chegar em monoma island vai ter zerado o jogo já esse é o objetivo do jogo inteiro pelo jeito né já achei a sala de controle talvez 15 é eu devia ter matado ela quando teve a chance e até que enfim cheguei em monumento island caraca eu achei que eu não ia viver pra ver isso e aqui estamos ok encontre a garota encontre a garota é só isso que me falam para fazer a semente do profeta sentado ele estará no trono e afogará em chamas as montanhas do homem sim sim com certeza faz sentido ou a mega porta simplesmente abriu sozinha e como em todos os lugares aqui parece que houve muitas brigas né bagulho tudo bagunçado aqui sei que lá perigoso vamos tomar encher a cara aqui morfologia ok aí apareceu para pegar isso peguei apareceu mais um quadrado peguei tô pegando tudo pegando geral atenção não passe não converse com o espécime quarentena de 72 horas vamos puxar essas alavancas aqui só para ver o que acontece uau mudou de cor beleza então esse bagulho é um negócio cheio de experimentos muito louco mudou de cor também e esse último limpou o negócio com manchas de sangue que fera ok e agora tem que continuar indo reto então vamos tentar entrar aqui é lógico que eu consigo né porque eu pareço ter acesso a todos os lugares mais macabros do planeta e de novo aquele quadro também estou me perguntando a mesma coisa ok agora aqui vamos ver a revelação de fotos ó imagino aliás eu sei que ela é a elizabeth o que ela tá tentando fazer tentando fugir eu acho né ok vários experimentos vários vídeos aí dela fazendo várias coisas nada muito interessante wow saca só o tamanho desse esfalante mano já pensou tocar um heavy metal aqui que da hora olha o bagulho parece que suga o som sei lá o negócio meio louco velho vai entender e de novo toda a delicadeza para apertar o botão do elevador pera isso não é música de elevador ok apresentação do espécime observação do espécime tanto faz e aí ah lá é aquela aquele lugar do vídeo lá que a gente viu ela escrevendo no quadro ok eu achei que ela é que ela estaria aqui mas ela não está ah ela está isso ele já falou que eu ia falar achamos a elizabeth ela parece não fazer ideia que está sendo observada e aí 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 caraca ela consegue abrir fendas no espaço-tempo é isso ou só no espaço um mano que louco vamos abrir portinha quero ver mais a elizabeth e do que ela é capaz é eu que o diga e aquela não vai fazer nada será que eu consigo a porta está aberta o que ela está na biblioteca o que tudo indica a gente está numa estátua parece que é a estátua né cara sei lá abrata e zezamo falei tudo errado mas funcionou oh ah ah oh oh hey knock it off stop it will you stop it not here to hurt you who are you my name is dewitt i'm a friend come to get you out of the way are you real real enough he's coming you you've gotta go why you don't want to be here when he gets here just a minute i'm getting dressed get you out of here there's no way out trust me i've looked stop it you're too impatient that's enough what about this what about it this is the way out isn't it what are you give it to me it's the way out ah isso não pode ser bom é for than ele discover a okay o quão que Por que você veio aqui? Esse lado, vamos lá! Espera! Hurry! Olha! Call the elevator! What? The hell? Press the button! What is all this? They were watching me? All this time? Why? Why did they put me in here? What am I? What am I? You're the girl who's getting out of this tower! This way! We have to keep moving! He's tearing the building apart! Be careful, Elizabeth! How do you know my name? Not now! There's a door up here! Out of the way, let me try! Which way? Which way? Huh? Oh, no! No, no! Ah, 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 ah! 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 Descubriam! Ah, legal! Aaah! Aaaaaaaaah! Aaaaaaaaah! Mr. Dewitt! Mr. Dewitt! Faça a curva e peça a jade. Você está aí, Dewitt? O que você quer com ela? Tivemos um negócio para fazer. Diz-me o que você quer com ela. Open essa porta agora! Você vai te matar? Diz-me o que você quer! Ana? 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 Não, é eu. Elisabeth. Você está bem? Onde estou? Em volta na terra dos vivos. Aqui, me deixo. Eu vou estar bem. Você quase se derrubou. Você precisa... Eu disse que estou bem. Só... Só me deixe um... Você ouve isso? É música! Vamos, eu só... Eu não vou ficar muito tempo. Eu não vou ficar muito tempo, Sr. DeWitt. Onde está ela? E é isso aí para o episódio de hoje. Mais uma vez, a nossa missão é encontrar a Elisabeth maldita. Acabamos de encontrar ela, já temos que procurar ela de novo. Mas enfim, espero que vocês estejam gostando da série. Tanto quanto eu estou gostando de gravar e jogar para vocês. Vou ficando por aqui. Conto com aquele apoio. Valeu e até o próximo episódio. Não se esqueçam, hein? Todo dia, às nove da noite. Fui! Você tem uma garota aqui? A blu-segurta, a dark hair? Olha essa. Por que não você apenas se esqueça, chum? Ei, eu estou procurando uma garota jovem. Ah, quem não é, irmão?